A Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente com uma ambulância da Prefeitura de São José da Safira. Foi durante esta madrugada. No veículo estava só o motorista e ele seguia para Governador Valadares. Por volta das três horas da manhã, perto da cidade de Nassip Raidã, o condutor teria perdido o controle da direção e o veículo capotou. O homem não teve ferimentos e possivelmente chovia na hora desse acidente.